Se levanta pau, se levanta filhos teus, se levanta colinhas, se levanta os faleceu, com grande projeto contra o povo de Deus. É em vão se levantar, mexer com o crente é mexer em Deus. Quando se levanta vai cair, quando se levanta vai cair, é em vão se levantar o cabelo de Deus. O crente tem dono, o seu nome é o nome do céu, as mãos de Deus estão estendidas, a ponte de fiel. Quando se levanta vai cair, vai cair no meu corpo! Quando se levanta vai cair, quando se levanta vai cair, o seu nome é o nome do céu, as mãos de Deus estão estendidas, a ponte de fiel. Amém! 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 E aí o cara é o cara, não! A tonte de fiel, assim que a de cara caiu em Boterra! E o que o cara é o cara pra você, tá caindo! E o seu nome é o nome do céu, as mãos de Deus estão estendidas para crente fiel. O que você lembra da família?